Alô senhor, simplesmente romântico Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta, retratos e quadros tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de ex-amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal, deixe seu recado 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 É o que eu escuto quando ligo pra ela Alô senhor, simplesmente romântico I feel so unsure As I take your hand And lead you to the dance floor As the music dies As the music dies As I enter your eyes Because you mine is silver screen And all it say goodbye I'm never gonna dance again I'm never gonna dance again Guilty if it had got no reason To achieve it, to pretend I know I'm not a fool Shouldn't I'm not a fool Shouldn't I better get the two friends And waste the chance that I'll be given So I'm never gonna dance again The way I dance with you Baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela É o que eu escuto quando ligo pra ela Eu escuto quando ligo pra ela Eu escuto quando ligo pra ela